E aí E aí O que é biscoito Opa, que tá pega, deixa eu Eu acho que não fiz bolinho, deixa eu primeiro Vou colocar aqui ó Caramba, não vai dar tempo Deixa eu ver se eu como um bolinho, cara Meu bolinho, beleza? Munição Ele já ligou Opa, beleza Caramba, e o A galera tá chegando no jogo ainda Caramba, eu usei essa granada aqui mano Granadinha zoada, eu tenho que trocar ela Eu tô com o drone bem ou O drone Eu tô com o drone bem Caramba, meu mouse Eu Beleza? Eu tô com o drone bem Ou de cura Tem que dar uma olhada desse daí, hein Nossa, esse cara aqui, velho Beleza? Aqui tem mais um Aqui tem mais um Aqui tem mais um Aqui tem mais dois Aqui tem mais dois Bora galera Certo? Ó, vou tacar essa daqui Eu tenho que trocar essa granada, pô Tá? Pera aí, olha a casa que vai tomar Eita nóis Beleza? Epa Tomei um tiro aqui agora Pera aí, caixa de munição Vai vir mais uma horta agora, hein galera Caramba Nossa, mano Ferrou Eita nóis Não vem não, não vem não Não vem não, não vem não Não vem não, não vem não Sai daqui, sai daqui Ai deixa ele lento, isso mesmo Boa drone Beleza? Esse daqui de fogo aí o barato é louco, tá? Certo? Deixa eu ver se eu consigo encher Aqui eu tô com drone P, não tô com drone de escura Ai, agora vem a formiguinha pra cima de mim Eita pega, tomei uma bomba aqui, hein Ai caramba Ixi, não vai dar tempo de proteger, mano O carrinho vai quebrar, galera Caramba O carrinho vai quebrar, mano Caramba, só tem ele só, só tem ele Tomara que só seja essa horda, né galera Ae garoto Boa Good shot Beleza Bom disparo Boa Deixa só eu trocar aqui primeiro Pera aí, vamos... Cadê o... Vamos só trocar aqui primeiro? Pera aí Jonathan ativar o chat de voz Deixa eu trocar aqui a habilidade Pera aí, galera Boa casquinha Seguiu A habilidade, deixa eu colocar essa daqui, tá? Beleza? Vamos pegar a guitarra Né? Aumentar um pouco o dano aí Caramba, não dá Capitão Capitão Ih, caramba Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Já mudei pelo menos aqui Tá ótimo Vou carregar aqui a mudança Beleza? Tá carregando Aqui aí, essa granata que você pegou agora faz o quê? Ela deixou os... os... a galera desorientada, né? E causa dano também, um considerado Beleza? Ela... é só clicar na descrição que ela mostra Beleza? Eu... eu... eu tô testando ela ainda Não gostei muito dela, não Ih, certo Tava tentando manter a linha A... aquele lá manter a linha Lá, segurar a... a parede de zumbis Ó, tava testando de tudo, cara Mano, tem uma lá que eu tô travadão Então eu tô testando de tudo Pra ver se eu consigo passar Né? Beleza? Vamo lá Vamo proteger o carrinho Olha, galera Ó, deixa eu tacar aqui, galera Eles Caramba, tá me segura aqui nessa pega Ali, tá Agora vamo lá ali, ó Vai vir mais uma ordem, hein? Aí, virou Beleza? Coloca aqui, ó Epa, epa, epa Bora, bora, bora Aí, sucesso, sucesso Muito bom isso daí, hein? Sai daí Eita, sai daí que esse daqui Ele taca pouco da gente, galera Tá Tem que tomar cuidado Que esse daqui O bicho é doido Aí, perfeito, perfeito, perfeito Muito bom Vamos ativar o drone aqui de novo Tem mais um? Tem mais um, ó, tá nem em cima Caramba Vamo matar logo ele, ó Aí, veio um... opa Caramba Caramba, dá pra ter tacado nesses aqui Mas tudo bem Vê o dois, hein? Vê o dois, hein, galera Ih, caramba, fiquei... não, 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 não Deixa o tag não doido Tá, o meu drone fortaleceu ali agora Deixou ele mais lento, hein? O drone fortaleceu geral agora Tá? Deixou eles mais lentos, mano Isso é legal Tá, ó, tem uma carinha ali atirando no... Preciso carregar, mano Preciso carregar, velho Pera aí, deixa eu ver se dá pra carregar rapidinho aqui, ó Ih, rapaz Vai, vamo, 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 vamo Beleza, deixou lá Ó, tacou a granada Dá Opa Vem aqui Já tacou esse daqui Sai correndo pra cá Né, galera? Eita, pega, doido Não tô enxergando nada, velho Beleza? Tô enxergando nada, galera Tá doido Olha lá Pera aí, vamo proteger Vamo proteger, galera Vamo proteger, tacou 24% Vai que... Opa Boa É a última ordem? Espero que seja Pega, galera Opa, tem mais um aqui, ó Tem mais uma bobada aqui, galera Ih, caramba Beleza? Deixa eu... Ixi, tá nóis Agora ele veio pra cima de mim, galera Deixa eu recarregar aqui, ó Vamo matar esse aqui primeiro Tá? Aí, ó Eliminação desse realizada com sucesso Agora vamos pro outro, ó Caraca, doidera E listro E aí, garoto Tá? Pega, velho Sinistra essa coisa aqui, tá? Beleza? Olha aí É isso, né, mano? Beleza, já volto Essa granada... Já respondi ali, né? Tem outra aqui, ó Deixa eu carregar a munição Deixa eu ver se eu consigo tá usando aqui a guitarra Aí, eu vou conseguir usar a guitarra aqui pra aumentar um pouco mais o dano, né, galera? Aí, beleza? Foi? Tá? Não começou ainda não, né? Pronto, agora vamo Esse é o momento, hein? Aí, foi? E aí, foi? Ativar um pouquinho mais o dano é sempre muito bom, né? Onde que eles vão aparecer? Vou colocar aqui, ó Eles aí aparecem do outro lado Ha 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 Beleza Agora vamo por aqui, ó Esse aqui já popou Casquinha tá paradona ali O que aconteceu? Caiu? Peraí, esse aqui, ó Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó Já era, já era Vamo continuar Olha a casquinha rica Bora Tem mais, tem mais, tem mais Granada cantou Granada cantou Esse aqui nos cantos aqui também, ó Beleza? Olha aí, já foi de base, hein, galera? Já foi de base Vamo terminar de eliminar os outros Essa granadinha aqui que derruba eles Beleza muito boa, tá? Nossa, que cego, velho Beleza Tem algum outro ali perdido? Não, né? Então tá, beleza Granada tá cantando de novo Agora vai ser mais difícil Tem um ali parado, ó Tão moscando aqui, ó Já era Já era, não tá mais Não tá mais Garoto, opa Torreta Certo? Granadinha aqui no chão Tá? No pé deles Pra ficar esperto Tem algum por aqui não, né? Então vamo lá Torreta aí, ó Pera aí Pera aí, ó Esse fogo aí é tenso Tá, galera? Ó, já era também esse daqui Aê, garoto! Minigun foi de base, mano Tá? Minigun, recarrega Dá tempo? Granadinha no pé, hein, véi? Mano, acho que eu tô falando muito alto, né? Imagina eu falando desse jeito de noite, hein? Aê, galera Aê, muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Agora deixa eu tacar a granada aqui de novo, ó Eles tão brabo ali, galera Tão brabo Tá? Ó, tem que tomar cuidado Porque esse é de fogo Mas eliminar logo esses soldadinhos pequenos, galera Caramba, pior que eu não tenho Pera aí, corre Tá? Que ele quase veio Esse aqui de fogo Aquele é sinistro, tá? Caramba Beleza? Não deixa ele te acertar, não Aê, pronto Foi Usou a habilidade ali nele Tá Mais uma, mais uma horda, galera Deixa eu colocar isso daqui, ó Caraca Caraca Deixou cego, mano Caraca, de novo, mano Aí fica complicado, né? Beleza? Aí fica complicado O Jonathan tá morrendo ali, ó Calma, Jonathan Pera aí, pera aí, pera aí Como é que tá o carro? 36% Deixa ele com ele aqui Eu cuido desses outros, ó Beleza? O Rico foi pra... Ué, cadê o Rico? Ah, o Rico foi embora Que pro céu Cadê? 30%, 36% Beleza? Quebrou a arma? Acho que deve ter quebrado a arma Algo do tipo, né? Beleza? Vamos lá Tomara que essa seja a última horda, galera É, essa daqui foi Já era Eu vou fazer eliminar tudo isso daqui, ó Aê, garoto Vixe, o Rico foi lá pra... 30%, hein? Foi bom, hein? O... O Rico acabou a munição? Você fez ali, quer dizer... É... Ajuda... Essa foi silistra, hein? Agora deixa eu comer um breganet Isso aqui Pera aí Aqui, certo Beleza Eu tô precisando também é de... Show Deixa eu comprar aqui no mercado aqui Ponto de assistência, galera Vou comprar por aqui mesmo, ó 200, tá? Ó, um Kali, pronto Equipe tático Tava sem Opa Certo Cadê? Cadê o... Onde que o doidinho foi? Onde que o doidinho foi, né? Cadê ele? Ó lá, chegou Vamo lá E o chat aí, ó Mano, correria, né, galera? Não tô nem... Não tô nem escrevendo do... 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 Do chat ali, ó Beleza? Aproveitar, mano Que esse aqui da mina Ele é difícil pra caramba Pra gente fazer A gente tá conseguindo passar, né? Aproveitar e fazer, né, galera? É isso daí, ó Ó o Jonathan Ah, deixa eu falar aqui, ó É... Eu não sei se ele sabe, né? Estamos em live Não, eu não sei se ele sabe, né, galera? Acho que ele sabe, sim, né? Mandei... Eu não mandei ela no outro grupo, né? Minha caixa de munição este acabado, né? Compra, Rico Ô, Rico Doideira Aqui, mais pontos Não se esqueça não Não se esqueça não, ó Ó Olha aqui, ó Prata Entendeu, ó Duas caixas de munição aqui Ou você já comprou Opa Exato Vou até carregar aqui logo Cafézinho Sabe, ele tava assistindo na live passada Né? É, ele sabe sim É ter o Joás e o Jonathan, né? Vou colocar aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Ó Opa Mas cuidado Essas missões aqui é treta pra caramba, velho Fazer Agora que a gente tá ganhando um poder aí da hora também Que a gente tá conseguindo passar algumas coisas, né? Aí, e a galera... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó Mano, esse drone pen é que eu vou falar, hein? Da hora, viu? Aqui nesse... Aqui principalmente nesse... Nesse mapa aqui Eu curti de usar ele, viu? Em outras áreas aí é legal Tá usando de cura, né? Pra... Pra tá fortalecendo, né? Caraca, mano Cegou Mas esse drone pen aqui, velho Ó lá Deixa os inimigos molentes, cara Aqui ele... Aqui é uma... Ó, tem um... Sabia que tinha um aqui perdido? Tá? Aqui ele fortalece pra caramba Deixa eu vir um pouquinho mais aqui pra cima Ó lá Veio mais, veio mais Granada no pé Granada no pé pra ficar esperto Beleza? Peraí, peraí, peraí Ó o fogo, ó o fogo, ó Olha lá, deixou ele lente, tá vendo, ó? Olha que maravilha Olha que maravilha Aí eu tenho dois Eu ia fazer... Eu fico desmantelando ele Quando eu vou usar o de cura e tudo mais Eu ia fazer outro, né? Mas é difícil ter... Pegar dois... Dois... Dois drones Lendário, né, cara? Eu mal consigo manter um Vou pegar dois Cadê? Ó lá, ó... Deixou travado Mais um, mais uma horda, cadê? Ó, granada no pé Tá? Aqui Beleza? Agora vamos... Vamos pra cá, né, cadê? Eu vou matar esses pequenininhos primeiro, ó Que esses pequenininhos aqui que é o terror, ó Tá? É... Os pequenininhos que é o terror, rapaz Beleza? Ó Porque eles ficam atirando no carro Ó lá, ó Ele veio pra trás... Sai, 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 mano Me deixa cego, não Eles... Esses outros... Esses maiores aqui, eles vão pra cima da gente, né, ó Pequenininhos Eles já ficam ali Metendo bala nos carros, né, cadê? Caramba, pior que a minha munição vai acabar, mano Beleza? Pera aí, deixa eu taca a granada aqui Será que dá pra eu carregar? Não dá não Caramba, mano Me cega não, doidera Aí, 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 aí Beleza? Bora, casinha Quarenta... Ah, tá de boa Quarenta e um por cento ainda Eu acho que essa é a última horda, né? Ó, tem um aqui Ó... Ixi, vão bolos ali, hein Deixa eu matar esse que tá atrás da casinha aqui Primeiro, ó Tá, agora vamos acertar esse outro Depois a gente cuida daquele outro que tá ali Nossa, minhas munições acabaram, mano As munições acabaram Pera aí que eu vou colocar o... Breguer Nets aí, deixa eu carregar a munição Caraca, zerou as bala, mano Pronto, agora vai Zerou as bala, velho Aê, garoto É, é cinco desse, né, a gente fez quatro Fui quatro, né, caraca, legal, hein Ministros protegidos aí com sucesso Deixa eu comer outro bolinho Tá, que esse bolinho aqui é a sensação do momento, tá? Olha aí, ó Aê, garoto Vibora Não lembrei, sabe? Ele tava assistindo na... Ah, não lembrei Sempre tem que lembrar, tá? Comprar esses... Essas caixas aí Opa, que travou aqui? Agora voltou Ah, peraí só Aqui tá tudo tranquilo Né? Ô, ó lá Falei pra confirmar, ó Já ganhei uma conquista nova, hein, galera É, garoto Quintas vezes Peraí, deixa eu tocar uma guitarra aqui Peraí Antes da gente começar essa brincadeira, né, galera Olha ali, já vai começar Pera, não começa essa brincadeira, não É, vamos, né Boa tarde Bora, Rico Depois dá uma olhada nesse game que mencionei Manda lá Né? Porque por... Teve até um cara que mandou pra mim ali agora Eu sempre preciso, cara Dark lesado Ué, não acionou não o efeito do dano? Dano 28, equalizador Ué Ah, não Aumentou sim, tá Beleza Aumentou sim E grava Beleza, Fe Vamo lá Matar todo mundo Bala Beleza, ó lá Eita, pega Esse negócio de ficar seguindo aqui também Às vezes atrapalha Vou tirar Beleza, cadê, ó Opa Bora, Kasquinha A Kasquinha tá só ali, ali Vai, Duda Eu confio em você Ela tá naquele apoio moral, né Eu confio em você Você consegue Atira mais Mata ele Tô brincando Olha lá, 92 Beleza? Parou ali, falou isso Caramba, eu tô tacando a gradada Ele não vai, pô Eu confio em você, mano Você é forte mesmo, viu? Acabei de comprovar isso Beleza? Deixa eu usar a minigun aqui Aí Ela tá com... Agora deixa eu carregar aqui Muito bom Muito bom, tá mais fácil, né? Tá aí qual nível? Ah, esse barato aí dos níveis É o que eu entendi mesmo? Acredito que seja bem simples, né? Eu acho Não sei se eu entendi errado Que aparece ali que tá de level 15 O mapa Então provavelmente o mapa ele vai ter aí Consequentemente mais difícil Né? Se ele tá no level 9 Travou, né? Falador Peraí, 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 peraí Olha o do fogo Fala dele Tá gravado? Não deixa ele sobreviver não Tá, tem outra ali, ó Tem outra ali, ó Tem outra ali, ó Tô tacando bem no escudo dele É no pé Ai, 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 aiii Caramba, mata ele Perfeito, eliminação realizada com sucesso Chamando o drone Chamando o drone Não, recarrega Vai, 70% Ó Já era esse, tá, galera? Nossa. Nossa, não tô enxergando nada. Peraí, cadê o do fogo? Cadê o do fogo? Granada lá, granada, granada, granada. Tá? Olha aqui. Minigun que eu tô também um pouco. Eita, pega, ele sobe, galera. Cês viram? Sai, 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 sai. Olha lá, ele já se escondeu ali. Tá? Vai vir mais uma horda agora. Cadê? Eu tenho que carregar a munição, hein? Calma, Dark. Muito desesperado, velho. Coração, doido. Tá? Qualquer de ou porra aqui, mano? Queiro seu aí. Não, os caras... É, mano, olha lá. Os caras tá tacando bomba no carro. Porque é que eu fico como, né, cadê o do fogo? Vai, vai, granada, 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 granada. Beleza? Vai lá, bonitinho manso. Deixa eu matar esse pequenininho aqui primeiro, cadê o do fogo? Tá? O munição tá acabando. Aí, esse aqui já foi de base. Tá? Beleza? Esse aqui também. Tá, agora só tem esse, tá? Caraca, olha as torrelhas. Olha, olha. Pronto, perfeito. Agora só faltou esse. Tá, mas colocou... Deixa eu ver se chega até ali o fogo ali, ó. Caramba, eu coloquei a torreta e não chega até lá. Era pra eu ter um pouquinho mais pra frente, né, cara? Tudo bem, no... No problema. Vou colocar aqui agora. Será que dá tempo? Aí, mais uma granada no pé. Aê, garoto! Do sensação do momento. Eu acho que agora concluiu, hein? Né? Acho que agora concluiu. É sim, porra, não é só? Concluímos aí. Vamos abrir as cinco maletinhas do sucesso. Vamos abrir as cinco maletinhas do sucesso, galera. Olha aí, ó. Cinco maletinhas do sucesso. Ganhei duas caixas de ouro. Tá? 5k de ouro. Beleza? E olha aí. Tá? Beleza? Mais aí também. Bora, ué? Tá? E olha aí. Seis também. Mais dois. Opa! Bora. Bora lá. Bora lá. Ainda não? Bora lá. O... É... Já fez... As... Pesadelos? Já fez as pesadelos? É essas pesadelos aqui, ó. Qual que é o nome delas? Ah, já foi.